A participação da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social é apenas passar as informações do Cadastro Único. A CENTER já passou todas as informações desde o dia 20 de março para o Governo Federal do nosso Cadastro Único, onde temos 80 mil famílias cadastradas. Dessas 80 mil famílias, 43 mil famílias já são beneficiadas com o Bolsa Família e essas pessoas automaticamente serão inseridas no Auxílio Emergencial do Governo Federal. Vale salientar que o que vai prevalecer é o de maior valor, ou o Bolsa Família ou o Auxílio Emergencial. Se você ainda não estiver cadastrado no nosso Cadastro Único, vocês baixam o aplicativo ou vai no site para fazer a inscrição e o Governo Federal fazer a avaliação se vocês estão aptos ou não a receber o auxílio.